Passando para a parte de coisas legais que o Emex tem e o E-Vin tem, né? Eu descobri por você que o E-Vin também dá para acessar o Shell, né? Agora sendo fanboy, o Shell do Emex é melhor. Eu acho que ele é mais completinho, mais arrumadinho. Eu acho que, pelo menos para um Season Admin, eu acho ele muito interessante, né? Mas vai lá, explica o seu que depois eu falo o meu. O que eu acho legal é que o Shell do Emex está sempre lá, ele não é tipo você dê um LS e depois aperte uma tecla e você sai, não, ele está sempre uma janelinha de Shell lá. Certo. Então é essa a visão. Uma coisa que eu também gostei do Emex é que o Emex é... Você falou que o Vin é customizável, mas eu acho o Emex muito mais do que o Vin, assim, para customizar ele, né? Não, mas eu deixei uma ressalva, vai, ó. Você falou que ele é altamente customizável. Eu coloquei no Vin que ele é customizável, são coisas diferentes. Já te peguei. É assim. Ele é mesmo, ele é altamente customizável. Sobre o altamente customizável, se eu tenho uma ressalva no Emex é que, assim, eu, quando pego um Emex puro, assim, normal, eu não consigo usar. Mas por quê? Porque eu modifiquei já tanto o meu Emex que eu não consigo usar os outros. Um dia que olha para uns e não sabe o que você está fazendo. O meu arquivo de configuração do Emex tem umas 180 linhas. Nossa. E cada vez adicionando mais. Ontem eu adicionei mais umas quatro linhas de configuração. Mas vem cá, isso não dá para você exportar? Não, você exporta como um arquivo. É um arquivinho. Legal. Então você pode exportar e importar para outro Emex? Posso. Eu faço isso. Eu tenho um Emex que eu deixo o meu ponto Emex, que é o meu arquivo de configuração, eu deixo ele na nuvem, né? Uhum. Mas e no dia que estiver nublado, você acessa. É, e no dia que estiver nublado, o Emex não vai funcionar. Eu estou aqui. Deixa eu ver quantas linhas tem. 297 linhas que eu fiz. Tá certo. Então ficar sabendo que está chovendo é porque você está compartilhando esse arquivo. É. Então, mas é assim. Tipo, eu quando abro o Emex de um computador que eu não tenho esse ponto Emex meu, eu não consigo fazer as coisas que eu faço no meu Emex normal, sabe? Entendi. Então você sempre carrega ele, o seu arquivo, se você precisar importar para outro Emex. É. Legal. Por exemplo, uma coisa que eu não gostava do Emex, pelo menos assim, eu tinha preconceito do Emex porque a pessoa fala assim, ah, no Emex é tudo contra e out. Tudo você acessa por contra e out. É. Na hora que eu olhei isso, eu pensei, cara, eu não quero ter tiginite. Uhum. Porque, tipo, imagina, você ficar fazendo combinações gigantes de contra e de out para poder acessar cada função. É. Mas aí eu descobri que não, eu descobri que você pode fazer qualquer, você pode fazer teclas de atalho para qualquer função do Emex. Certo. Qualquer função, você pode definir teclas de atalho para ele, sabe? Uhum. Então, essa é uma característica que tem assim do sistema, né? Outra coisa que eu acho assim, lembra quando a gente falou que o Emex, ele, ele não é, o Vim é um editor de texto e ele se concentra em ser um bom editor de texto, o Emex não. Uhum. É porque o Emex, ele abre muito mais arquivo do que simplesmente texto TXT. Certo. Ele abre imagem, ele abre vídeo. Ontem, por exemplo, eu consegui fazer o meu Emex abrir página web, navegar na internet. Ah, eu vi, você me mostrou. Então, e isso é uma coisa que eu gosto dele. E eu acho até que pela filosofia do Vim, o Vim nunca vai ter isso. Não porque o Vim não tenha capacidade, mas não é o que o pessoal do Vim quer. É, é o que eu imagino. E sobre isso, eu acho até que aquela questão do programador versus o CIS Admin, né? Uhum. Que assim, a questão é que quando você programa, você trabalha com vários arquivos diferentes. Então, você tá fazendo o seu programa, só que às vezes você tem que colocar imagem, você tem que colocar um vídeo na sua aplicação, se você faz coisa web, por exemplo. Então, você tá programando. Aí você quer saber qual a imagem tal que eu tenho que colocar aqui. É muito mais rápido você abrir o Emex, digitar lá, abrir imagens tal. E aí você já vê já numa micro janela o que que você tá, o que que você tem de imagem, sabe? Uhum. Enquanto que pra um CIS Admin eu não vejo assim, tipo, a vantagem do cara abrir um vídeo dentro do Vim pra editar um arquivo, tipo, no que que isso vai ajudar a pessoa, né? Ah não, agora eu estou abrindo um vídeo aqui. É igual eu te mostrei o navegador da web pro Emex, né? Uhum. Que até foi pra você que eu fui tão na pilha. Eles lançaram isso no Emex ainda em beta. Aí eu peguei, vi que tinha bug e fiquei consertando os bugs pra poder fazer funcionar. É que você até disponibilizou esse patch, né? É, disponibilizei na equipe do Emex pra eles fazerem, né? Uhum. Uhum. Mas assim, porque, qual a vantagem de você ver página web dentro do Emex? A questão é que se você trabalha desenvolvendo HTML e JavaScript, que é o meu caso, Uhum. É muito mais rápido você abrir a sua janela numa micro janelinha do Emex e aí fica tudo eu debuggando lá em vez de você abre a página no Firefox, agora vai pro debug do Firefox e aí, ah não, errou, volta pro Emex, corrige, dá reload no Firefox. Sim. E eu acho que é essa questão do Emex dele, dele trabalhar, né? Teve até recentemente um comentário, acho que foi no Stack Overflow, de um cara que falou Ah, o Emex está ficando muito parecido com o Visual Studio, tá muito legal isso, né? Uhum. Uhum. E o Visual Studio é uma IDL, pô, nenhum, mesmo que existisse um Visual Studio pro Linux, mesmo que não fosse da Microsoft, pra quem o pessoal quer mais... Radical. Microsoft é evil. Não, vamos supor assim, vamos supor um NetBeans, que sysadmin ia usar um NetBeans pra ficar editando arquivo do Linux. Né? Pra, tipo, eu vou editar o Exorg, abro o NetBeans, espera... Espera... Espera três minutos pro NetBeans iniciar e agora vou, abro... Ah tá, fecho o NetBeans agora, abre de novo. Exato. É. Isso é verdade. Aí, do VIN, o que que você tem, assim, pra comentar dele? Então, é... É igual eu te falei, tem Shell embutido, mas assim, eu acho interessante nele, por exemplo, eu tô editando um arquivo no VIN, e eu preciso executar uma tarefa, então eu chamo Shell daquela forma que você fez ontem, que é dois pontos Shell, né? Uhum. Ou então eu posso simplesmente dar dois pontos, exclamação e tal comando. É. Ele já foi direto. Sabe, eu acho isso rico demais pra... Eu, em vez de eu sair do VIN, dou o comando, volto pro VIN. Ou então eu tô no VIN, abro uma outra janela pra eu poder fazer, sabe, assim, um outro pseudo do terminal, né? Uma coisa que eu comentei com você é que isso não é um recurso que pelo menos eu vejo nos tutoriais de VIN por aí. Difícil, né? É, tipo, eu vejo muito o pessoal falando do modo visual, do Y, do D, né? Uhum. De registrador, mas eu nunca vi esse negócio de Shell. E pra quem é programador, você ter acesso ao Shell é muito importante. Nossa! E sem sair dele, né? É. Que é o mais importante isso, porque já pensou? Vamos supor que você tá na interface gráfica, então você vai lá dar um um ctrl shift T pra abrir um outro pseudo do terminal pra executar o comando pra ele voltar pra aquele que você tá no VIN. Não, já faz dentro do VIN mesmo. Acabou. Eu sempre quando usava o VIN, eu abri o VIN numa aba do meu terminal e em outra aba eu deixava pra eu poder compilar. Não era? Tá vendo? Você poderia fazer isso dentro dele mesmo, né? É. Você não interfere no seu arquivo e ainda faz a tarefa que tinha que fazer. É. Aí você vê... Tem o customizável, que igual eu falei, né? Deixar colorido, você ter linhas com números e tal. Isso aí é o comum que existe, por exemplo, até no IMAX, né? Mas pra mim eu acho interessante o VIN porque ele fica entre o NANO e o IMAX, vamos assim dizer. Porque o NANO é um editor muito, mas muito simples, né? É. É. Pra, por exemplo, pra editar um arquivo, ah, vou precisar do VIN, basta usar o NANO. É, mas eu acho que o VIN tem muito mais recurso interessante. Por exemplo, você dá um barra, você quer ir direto naquela linha, assim, eu não lembro qual linha que é. Eu vou ter que ficar procurando linha por linha. Por exemplo, no arquivo do Samba ou do Squid eu vou ficar procurando linha. Sendo que você sabe que o nome, por exemplo, do Samba, o nome daquele, é o nome do cara. Você dá um barra, o nome do cara ele já quer ir direto naquela linha. Uma coisa que eu acho assim que o VIN tem de característica é que ele vem por default e muito mais, eu acho que não tem nenhuma distribuição Linux que tem o IMAX instalado por default. Olha, difícil ver, pelo menos eu não conheço nenhuma. E o outro que o pessoal briga é, o pessoal briga falando assim que, por exemplo, o editor de texto que vem com o padrão nas distribuições é o NANO. Eu brigo falando o contrário, eu falo que é o VIN. Ou o VIN Tiny, ou o VI, sabe? É, mas eu vejo muita distribuição com o VIN. É, eu também. Entendeu? E o pessoal fala que é o NANO. Pode até ser. Mas eu vejo mais o VIN. Geralmente quando eu abro o terminal, dou o comando e já tá lá. Então eu considero ele como um padrão. Inclusive pelo hábito. Eu vejo mais o pessoal pelo hábito de usar o VIN, vamos dizer, a linha família VI, né? Do que usar a família NANO. Né? E assim, pode até vir o NANO, mas inclusive colocar uma ressalva, né? O Lino Solvers, por exemplo, num vídeo ele falou que os editores de texto que ele mais odeia é o IMAX e o VI. Não, eu acho que isso aí foi só pra dar hate. É, deve ter sido. Inclusive o Sven Vermole, ele fala... O VIN mostrou o dedo pra NVIDIA. Ah, isso aí pra ele é fácil. Ele ficou revoltado com o que que a NVIDIA tava fazendo e ele mostrou o dedo. Pela documentação do Gentoo, ele fala, né? O padrão que vem é o NANO. Só que eu particularmente prefiro o VI. Ele falou, a família VI, né? No caso, o VIN. É. Sabe? Eu acho muito melhor, muito mais fácil, por exemplo, pra eu poder manipular as coisas. Por exemplo, vamos supor que tem quatro cara Anderson na empresa e acessa o Samba. Eu vou lá, dou barra Anderson. Só que tem quatro. Eu aperto o N e ele vai pro próximo. Eu aperto o N e vai pro próximo. Não, não é esse, era o anterior. Eu aperto o P e ele volta. Eu acho que, eu tava comentando pra você, você acho que um pouco discordou disso, que eu falei que a curva do aprendizado do NANO é muito menor, que ele é muito mais... Não, a princípio eu discordei, mas é porque assim, eu tava tão acostumado a usar a família VI, que pra mim o NANO eu ficava perdido, entendeu? Porque assim, você vê que pra você salvar é Ctrl X, Ctrl W, sei lá o que que é, sabe? Ele é uns comandos diferentes do VI, então você acaba por causa do hábito. Mas eu acho assim, o NANO, por exemplo, já tem aqueles comandos escritos na tela. Sim, já tá tudo a opção lá embaixo, né? Se você é uma pessoa que você não conhece nada de editor nenhum, o NANO você já olha assim, ah tá, vem aqui, desço, aperta o Ctrl O, já salvei. É, isso. Enquanto no VIN a pessoa fica um pouquinho perdida, se ela abre como... É, é porque ele não tem nada escrito, né? Então a pessoa tem que se virar. Bom, então eu coloquei lá que ele abre texto puro ou de código, né? Então ele identifica e tal. Eu acho ele fácil de trabalhar com múltiplos arquivos, mais fácil de redimensionar ou movimentar suas várias janelas. E, bom, o VIN é chique. Eu acho chique. Ah, eu acho que também uma outra vantagem dele é que ele ocupa pouca RAM. O Emacs, ele gasta pelo menos uns 40, 60 MB de RAM. Verdade, até a gente tinha comentado isso aí, né? Assim, a questão do VI e Vintyne. Tipo, ah, o Vintyne é o VIN mais enxuto. É, mas a gente fez um teste aqui de consumo de RAM e ficou a 0... É, 0,1% do VIN. Então, tipo, não faz sentido. É, ainda contendo a possibilidade de ter tudo aquilo de recurso, então... Mesmo se a pessoa tivesse um computador com 32 de RAM... Tranquilo. Era muita coisa. Então é isso. É, acho que é só isso, então. Bom, depois coloca um slide, se você quiser. Por exemplo, eu coloquei a parte de para saber mais sobre o VIN. Aí, por exemplo, eu coloquei o comando manvii ou manvin. Ou a pessoa pode digitar o comando vintutor, que é um tutorial do VI completo. Aquilo é muito da hora. E tem um livro em português do VIN, né? Que é disponibilizado pelo Google. Que é um livro que tem 130 páginas. Uhum. E ele tá na licença GFDL. É da hora. Ele é completão. Então... Eu acho que tem um do Emacs também esse livro, não tem? Eu uso... Pra aprender sobre o Emacs, eu uso muito a Wiki deles. Legal. A Wiki do Emacs, assim, ela fala muito sobre os pacotes, tudo. E... Agora, um problema que eu vejo no Emacs é que... Pelo menos na área de configuração, é... Você não acha, assim, muito tutorial explicando como configurar, não. É... Fica devido, né? É... Eu acho que eu sou... Pelo menos eu conheço gente com os Emacs. Eles não configuram tanta coisa quanto eu configuro, não. Ah, tá. Mas isso devia ter um acesso a uma informação fácil dessa? Uhum. Porque de qualquer jeito tem disponível no sistema pra fazer, né? No sistema do Emacs pra fazer, né? É... Eu me lembro de um vídeo do YouTube que eu tava aprendendo. Que... Só que é muito... Eu não vou me lembrar onde tava esse vídeo. Mas eu vejo pouca gente, assim, explicando... Eu vejo, assim, você tem que digitar o que você quer no Google. Aí tem gente no Stack Overflow, por exemplo, falando... Ah, tal coisa você faz assim no Emacs. Nossa, mas aí tem que ficar buscando informações em lugares diferentes, em vez de estar concentrado em... É... É bem... É bem... É bem... É muito descentralizado. Bem, tem a página central da GNU lá, que eles explicam, né? Uhum. Só que o problema dessa página é que ela não tá em forma de tutorial, sabe? Sim. Ela tá meio que numa forma assim... Ah... Tal comando é isso. Tal comando faz isso, isso e isso. Tal comando é isso. Tal comando faz isso, isso e isso. Sim. Então aí, ó... O do VI é completo, hein? Não, o Vim... Essa é uma característica que o Vim, se você digitar na internet... Vim, introdução. Bom, você encontra muito artigo ensinando a fazer coisa pro Vim. É. Muito, 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 muito. A parte de documentação do Vim, sobre utilidade dele, é muito maior que a do Emacs. Essa coisa, por exemplo, do editor, por exemplo, pra fazer funcionar a internet... Isso aí, você tem que compilar o Emacs, mas ele nem vem explicando como compilar, porque você tem que passar um parâmetro no Configure, pra ele habilitar o suporte ao navegador. Nossa! Que eu tinha... Eu mandava o Configure... Eu dava o Configure e ele falava, não. Dava o Configure, não. Não tem suporte, não tem suporte. Aí eu abri o Configure e comecei a procurar as flags todas que ele tinha. Aí eu coloquei... Ah tá, agora eu encontrei a flag que vai dar o suporte. Então, eu já notei isso muito nos projetos do GNU mesmo, viu? Assim, por exemplo, o GCC mesmo, pra poder compilar as informações, aquilo dá muito trabalho, cara. Tipo assim, você ficar lendo, lendo, até conseguir encontrar a informação que você quer. Eu acho que o GNU devia ser mais centralizado nisso aí. É, por exemplo, a árvore de desenvolvimento do Emacs, é... Todo mundo, hoje, usa GitHub. Pra projetos atensórios. É quase que... Que mandatório, né? Aí o Emacs, eu fiz lá aquelas modificações e mandei pro pessoal do Emacs, que eles hospedam o projeto deles no Savannah. Eles têm um espelho no GitHub, só que eles hospedam no Savannah. E o Savannah, assim, ele não tem metade das funcionárias do GitHub. O Savannah só tem lista de e-mail. No GitHub, você tem um fórum de discussão, tudo por HTML, não é nada por e-mail, não tem esse negócio de, ah, manda e-mail, volta e-mail, porque eu não gosto de fazer isso. E fora que o HTML dele é autocompleta, né? É, é muito arrumado, uma interface... Mas passo a garrafa, ele já tá completando aqui, assim, pra você. Nossa, é muito da hora. Não, e aí você vai no GitHub e digita, assim, arquivo tal. Você dá lá, procurar, aparece o arquivo, você clica, já vai. Você procura, tipo, coisa tal que alguém falou, já vem lá, aberto, as coisas. E o pessoal do MX resiste a isso, resiste a migrar o MX pro GitHub. Não tem questão de filosofia do Stallman isso aí? Porque o Stallman é fogo, né? Você precisa ver a página do cara, a página pessoal dele, sabe? Então, mas até onde eu sei o GitHub não é Evil. Então, assim, é questão do Savannah e tal. Não, mas o Savannah, pelo que eu entendi, ele é só um repositório Git qualquer. Ué? Na verdade, o Stallman, me falando, eu tenho uma coisa, assim, que eu achei interessante aqui. No Savannah, quando você vai escrever lá, se inscrever na lista, tem linguagem preferida, né? Uhum. Só tem só uma opção, em inglês. É. Então, o Savannah não é do Stallman, inclusive, assim, do Projeto Gnu? Não tem relação com a Fundação do Software Livre? É, é deles. Então, eu acho que mais por causa das filosofias mesmo do Stallman, não sei, porque... Ele é um cara difícil de lidar, viu? Sendo franco. É, eu não conheço ele, assim, nada dele pessoal, assim, da vida dele. Mas eu achei, assim, muito... Não sei, eu gostaria muito que o Emacs fosse pro GitHub, acho que ajudaria muito mais o projeto. Não evoluiria muito mais? Eu acho que sim, porque é muito mais fácil você... Só o fato de você não ter que ficar usando e-mail pra mandar alguma questão aberta sobre o Emacs, ou coisa assim, já facilita. Sim. Acho da hora. Bom, vamos ver se os caras amadurecem, né? Porque se toma mesmo, ele vai amadurecendo. E tá vés demais pra isso. É, eu achei engraçado que eles são livres, o Savannah, tudo, só que nem pra outras línguas eles têm tradução da interface deles. É, eles são um pouco difíceis de lidar, então não sei. Acabam não custando certas filosofias, né? Mas tá certo, cada um tem o direito, né? É, essa é a situação. É, isso aí. Então acho que a gente finalizou, né? Finalizamos. Esse ficou muito da hora, né? Então é isso, despedindo aqui do pessoal. Esse foi mais uma vez o Anderson contribuindo com a gente aí. Essa foi a ideia dele. Qualquer coisa acompanha ele, não a mim, viu, gente? Você já tá evitando os haters, né? É isso aí. Então um abraço. Falou. É, foi. É. 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 Legenda Adriana Zanotto